Petro, papel e tesoura, bem-vindos ao Jockey Pocket, o seu resumo semanal de notícias. Bora bater recorde de comentários nesse vídeo, hein, gente? Por favor, eu quero todo mundo comentando sobre as notícias dessa semana, viu? Pro seu comentário aparecer aqui com o do Eduardo. Se você quer saber do que ele tá comentando, tá aqui, ó, no card em cima. E na última quinta-feira, estreou o Rogue One, o Mystery Star Wars. Nossa, que nome maravilhoso. O longa é um spin-off que se passa antes do episódio 4 da saga Star Wars. E trata da tentativa de roubo dos planos da Estrela da Morte. Então, jovem paraã, infelizmente você vai ter que guardar o seu sabre de luz, porque nesse filme não vamos perder edades. Bota um selinho de alerta de concorrência no vídeo. Alô, Netflix? Alerta de concorrência, hein? E chegou ao Brasil e em outros 200 países o Amazon Prime Video. É um serviço de streaming muito parecido com o Netflix, só que por um preço muito mais barato. É menos de 3 dólares por mês. Ou seja, convertendo para o real, é menos que um sanduíche no samba. E não que alguém ligue, mas tem atualização nova no Pokémon GO, viu? E a segunda geração dos monstrinhos já vem sendo adicionada no jogo. Eles estão chegando aos poucos, mas as novidades são enúmeras. E por isso, o pessoal lá do portal Jokemport fez um post sensacional explicando tudo o que vai acontecer daqui pra frente. Confere lá. E agora eu vou te dar uma dica de amigo. Kimi no Nawa é um filme que tá bombando nas bilheterias japonesas. A animação japonesa já deixou Harry Potter comendo poeira nas bilheterias e só tá perdendo em rentabilidade pro nosso clássico A Viagem de Shihiro. Vale muito a pena assistir. E se você quiser assistir o trailer, vai tá lá no portal. Links na descrição, beleza? E essas foram as notícias da semana. Clique aqui no card pra você botar na notícia que você mais gostou. Não se esquece de deixar o seu comentário. O seu comentário é muito importante pra gente. Ele pode aparecer no próximo vídeo. Deixe seu like, por favor. E se inscreve no canal. Tchau!